Olá a todos, eu sou Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer uma recomendação para que leiam Rainbow Rowell. Rainbow Rowell é uma escritora norte-americana que escreve normalmente histórias de amor e escreve de uma forma que, pelo menos para mim, é extremamente cativante. Eu adoro a escrita dela, eu consigo ler os livros dela num instante, eu devoro os livros e apaixonei-me logo quando li o primeiro, fiquei perdidamente apaixonada e tenho comprado tudo o que ela escreveu e que venho parar a Portugal, pelo menos para já. Então é uma autora que eu gosto muito e que escreve não só jovem adulto como também new adult e adulto mesmo. Então é uma escritora bastante versátil e tem também alguns livros de fantasia. O primeiro livro que eu vos venho recomendar é Eleanor and Park, portanto Eleanor e Park. Este foi o primeiro livro que eu li dela e foi o livro que me fez apaixonar perdidamente por esta autora. Este livro é um romance jovem adulto entre a Eleanor e o Park. A Eleanor é a nova rapariga na escola, uma rapariga bastante gordinha e o Park é um rapaz asiático que costuma estar sempre quietinho no cantinho dele. Este livro passa-se em 1986 e é um livro todo à volta da relação destes dois e como é que ela se estabelece através da música. Como podem ver aqui, eles começam a ouvir música juntos, mesmo no autocarro e tudo mais e começam a unir-se e a apaixonar-se através da música. É um livro muito, muito, muito bom. Bastante dramático. Para quem gosta daqueles romances com drama, este é o livro perfeito para ler. É um livro que explora questões também muito importantes, desde a relação com os pais, violência doméstica. Tem aqui assuntos bastante pesados, até bullying é aqui muito explorado. É um livro muito, muito bom, muito bem escrito, extremamente cativante, com um monte de referências à música desta época. Quem é fã da música desta época também vai gostar deste livro. E é um livro que nos deixa no final com a ânsia de querer ter mais. Eu sei que a autora no final queria continuar e pode ser que um dia ainda lança uma continuação. Quem sabe eu estaria desejosa de a ler e gostava muito, muito que também fizessem uma adaptação porque acho que vale muito a pena. É um livro que vale muito, muito a pena pegar. Eu dei-lhe 5 estrelas. Outro livro jovem adulto que também celebrou esta autora foi Fangirl. Então Fangirl é a história de Kath, que tem uma irmã gêmea e vão as duas para a universidade. Só que o que a irmã não lhe disse foi que tinha arranjado um dormitório à parte e que queria fazer tudo à parte dela. Portanto, elas são gêmeas, sempre tiveram juntas, sempre fizeram tudo juntas e a irmã sente que está na hora de se separarem e cada uma fazer as suas coisas. Então a Kath entra para a universidade e sente-se completamente perdida, não quer estar ali, sente-se mesmo muito isolada. E a única coisa que a consola é que ela escreve fanfictions. Para quem não conhece o termo, são histórias fantasiadas com base noutra história. Aqui existe uma saga de fantasia, assim uma saga tipo Harry Potter, tal e qual, uma saga com o eleito e o escolhido, etc, que é muito, muito famosa. E aqui a Kath escreve uma fanfiction sobre essa história e é a fanfiction mais lida na internet. Então nós aqui vamos acompanhando a jornada da Kath, que quer ser mesmo escritora e que adora escrever sobre estas personagens desta história. E temos capítulos alternados com excertos da fanfiction que ela escreve. Então é muito, muito engraçado acompanhar e ver alguns paralelos entre coisas que acontecem na fanfiction com a vida dela e ver também como é que ela evolui e consegue libertar-se um bocadinho da irmã e do que é que a irmã significa para ela e o estar longe dela e quanto a magoou por estar longe dela. É um livro passado na universidade, o que não é muito comum. Eu acho que precisávamos de mais livros passados na universidade, porque é uma fase de muita mudança, de estabelecer muitas coisas novas e que muitas vezes não são muito abordadas. Há muitas coisas passadas no secundário e no décimo segundo, mas poucas a lidar com aquele impacto que é chegar à universidade. E este é um livro que explora isso. É um livro que explora também as relações, as amizades, o primeiro amor, o que seja. É um livro que explora muitos, muitos aspectos mais desta faixa etária e eu acabei por lhe dar quatro estrelas e meia. E é um livro tão bom que a autora começou a trabalhar como ilustradora para fazer um manga. Saiu o primeiro volume desta BD no ano passado, penso que foi em outubro. Eu vou deixar por aí a capa. O segundo volume já está anunciado. Eu pessoalmente estou super curiosa para ler. Espero que lancem todos. Estou muito curiosa para ver como é que vai ser a interpretação. Eu adoro ler manga, portanto adoro os traços e acho que será muito, muito interessante ver isto transposto. Além do manga, este livro deu ainda origem a outros livros. Então, este livro, Carry On, outro livro da mesma autora, que é a fanfiction que a Kath escreve. Então nós aqui temos a história de Simon Snow, que é esta personagem fictícia pela qual a Kath vive ali apaixonadíssima a escrever as histórias e conta aqui a sua história de amor e a sua jornada. Ele é supostamente o pior escolhido de sempre. Portanto, este livro é uma paródia a esses livros todos do escolhido, da Chosen One, do rapaz que de repente do nada tem uma missão e que é ele porque nasceu, não sei como, ou que veio, não sei o que. Então, ele é o pior escolhido de sempre. Ele não tem jeito nenhum para nada, não faz nada direito e é assim uma personagem completamente aluada que para aqui está. Este livro tem sido muito amor-ódio para muitas pessoas e pessoalmente não funcionou para mim. Eu sei que há pessoas que adoram este livro. Aliás, este livro tem uma continuação que ainda não saiu em português mas que se chama Wayward Son. Eu vou deixar por aí a capa também. E é a continuação deste. Há muita gente que adorou este e que adorou a sequela e eu percebo, mas para mim este livro em particular não funcionou. Este livro então é de fantasia, é uma paródia. Eu estava muito, muito curiosa, estava à espera de dar aqui umas boas gargalhadas mas para mim não funcionou. Eu sinto que também tem a ver com as perspetivas. O livro salta muito perspetivas. A certa altura a gente não sabe quem é que está a narrar, se é o presente, se é passado. É muito confuso, bastante repetitivo e pelo menos para mim não funcionou. Ainda assim, eu acho que vale sempre a pena pegar por curiosidade para quem gostou da história da Kath. É um livro que para mim se lê bem por causa da escrita da Rainbow Rowell mas que me deixou muitas vezes presa sem saber exatamente o que é que estava a acontecer e sem interesse nenhum do que é que ia acontecer a seguir. Eu acabei por lhe dar três estrelas. Mas lá está, quem tiver curiosidade, acho que vale sempre a pena pegar e até pode ser que adorem. A seguir, eu venho-vos falar de outro dos meus preferidos que é o Anexus. Anexus, em inglês, Attachments. É uma história passada numa empresa em 1999 em que estão todos preocupadíssimos agora com a mudança do milénio. Estão a ser feitos ajustes informáticos, a informática está a subir e então esta empresa está aqui a tentar fazer alguns upgrades. Um desses upgrades é contratarem aqui um rapazinho que é informático para trabalhar lá mas para vigiar e-mails. Portanto, o chefe é um bocadinho paranoico e acha que as pessoas estão a usar e-mails para falar de coisas que não tenham nada a ver com trabalho e então quer pôr alguém a investigar e-mails. Não era exatamente o trabalho que aqui o Lincoln procurava mas acabou por lá ir parar e começa a ser obrigado a inspecionar montes de e-mails entre duas amigas que trabalham na empresa, a Beth e a Jennifer. E ele, através dos e-mails, começa a conhecê-las, a conhecer a história delas a ficar cada vez mais cativado, até que se apaixona completamente pela Beth. Então é uma história muito, muito, muito fofa, muito romântica e é muito, muito engraçado ver esta relação dos e-mails e ele conhecer a rapariga pelos e-mails, por aquilo que ela transmite pelos desabafos que ela faz com a melhor amiga e ele apaixonar-se por ela, pela maneira de ser dela. É uma história muito, muito, muito engraçada. Ele está categorizado entre New Adult e Adult, portanto, é um livro um bocadinho mais novo adulto e é um livro que se lê muito, muito bem. Tem este estilo de escrita da autora que é espetacular. É um livro que, de facto, nos faz sorrir e que é muito, muito engraçado também e que vale muito, muito a pena ler. Eu também lhe dei 5 estrelas. E, por fim, venho-vos falar do livro Por um Fio. Este livro ganhou o Goodreads Choice Award em 2014 e é um livro adulto, também de romance, mas com realismo mágico. Então, neste livro, nós acompanhamos a nossa protagonista, que é a Georgie e ela está com problemas com o marido. Ela não está a conseguir comunicar com ele, sente que tem ali um projeto e muito importante um trabalho que sempre foi o sonho dela e sente que isso a está a afastar do marido. Então, o nosso livro começa quando ela recebe uma proposta de trabalho irrecusável, o sonho de uma vida, e ela decide avançar com aquilo, mas sabe que tem que prescindir das férias de Natal. O marido vira-se e diz, olha, então se tu ficas, eu vou e levo as nossas filhas. Então, ele vai e vai assim de uma forma muito repentina e ela fica a sentir-se super mal. E quando ela tenta telefonar para falar com ele, descobre que o telefone antigo dela está a estabelecer uma ligação para o passado. Então, de repente, ela está a falar para o marido anos antes. É uma história muito, muito interessante e é uma história sobre de onde é que vieram as relações, que origem é que elas tiveram e porquê é que ainda estão juntas as pessoas. É uma história que explora muito o que é que aconteceu para, de repente, as pessoas se apaixonarem e o que é que aconteceu que faça que elas ainda hoje queiram estar juntas. É uma história sobre relações, é uma história também sobre a família, sobre os sonhos, sobre o trabalho e sobre o equilíbrio disso tudo. É um livro muito bom, que vale muito, muito a pena ler e que eu lhe dei também 5 estrelas. E é isso, pessoal. São estes os livros que eu vos venho falar da Rainbow Rowell. Já conheciam esta autora? Já leram algum? Concordam com as minhas opiniões ou discordam completamente? Digam-me em baixo. Gostem deste vídeo? Partilhem com os vossos amigos que são fãs desta autora e não se esqueçam de subscrever o meu canal para terem mais recomendações minhas. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e vos leituras.